Olha só como é gostoso dançar o tchan Todo mundo mexeu na budinha, é isso aí moçada, que legal Vem aqui morena, é tempo de dançar Chega mais doirinha, dá pra balançar Essa é a nova dança que chegou para ficar Dessa nova dança, sei que você vai gostar Vem balança com a bunda, e na Bahia veio uma velha É a dança da boteia Dessa vez, desale, 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 desale,